Simbora Saindo aqui da PG Prime de uma pessoa O Flávio veio pegar mais uma moto A Tiger 900 E vamos pra casa Ele vai passar ali no posto pra abastecer Olha a seta A seta é sequencial A seta ele instalou por fora O acessório original A moto é muito massa O painel dela é praticamente um tablet A fete 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 Onde Quase meio Gasolina 4,4 9,9 Olha as máquinas Olha a segunda câmera ali E aí, tá arrependido? Não De jeito nenhum Esse quadro branco ficou o bicho E aí, tá arrependido? Tá arrependido? Tá arrependido? Tá arrependido? Tá arrependido? Tá arrependido?